E daí, tudo bem? O primeiro recado de hoje é um agradecimento. Exatamente isso, um agradecimento para você que participou do jantar da Fé Regional São Paulo, no dia 19 de abril. Olha, você viu que vale a pena. E fique sempre em contato com a gente, entre no site fedeventistas.org.br para saber essas e outras novidades, porque são muitas as realizações da fé. E o segundo recado é justamente um convite para você participar do jantar da fé de São José dos Campos. Você que é do Vale do Paraíba, você que estiver viajando para essa região, 16 de maio, em São José dos Campos, no Faro Hotel. Agora, no dia 16 de maio, em São José dos Campos, o jantar da Fé Regional do Vale do Paraíba. Você é convidado especial. Essas e outras novidades você encontra sempre no nosso site, fedeventistas.org.br